Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos reagir a esse vídeo aqui, IBE Notorious 2012 Red Bull Beast 1 vs France. Então, vamos lá. Can you dig it? De novo? IBE, can you dig it? Cadê o Lilu? Eles falam, cadê o Lilu que não tá com o Red Bull? E aí? E aí? É isso? O que 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 é isso? Eita? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?